Foi o Sargento de Luz, o matador de Manuel Pereira de Azevedo, o perverso e famoso Juriti. Manuel Pereira de Azevedo era um baiano lá das bandas do Salgado do Melão. Um dia arribou de seu inóspito sertão e viajou para as terras do sertão do São Francisco, indo ser cangaceiro de Lampião, recebendo o nome de Guerra de Juriti. Este cangaceiro possuía uma aparência física impressionante. O seu porte atlético abismava as mocinhas sertanejas que se derramavam em desejos para receber os seus carinhos e o seu amor. Contrapondo a toda essa atração que despertava nas jovens, Juriti carregava em seu sentimento e em sua alma um extremado pendor para brutais violências, cangaceiro de atitudes monstruosas. Sentia especial prazer em torturar e assassinar com requintes animalescos as infelizes vítimas que caíam em suas mãos. Como aconteceu com José Machado Feitosa, o rapaz de Poço Redondo que ele após torturá-lo medoniamente, o assassinou com uma punhalada no pescoço. Em pouco tempo, Juriti angariou a extraordinária fama. A fama de ser um cangaceiro que deixava as mocinhas sertanejas loucas de paixão e a fama de ser um assecla perverso ao extremo. Uma menina moça chamada Maria, filha de Manuel Gerônimo e Áurea, irmã de Delfina da Pedra d'Água, deixou-o alucinado. Aquela ardente paixão foi recíproca e o jamais imaginado pelos seus pais aconteceu. A menina de Manaiaura deixou seu lar, seus pais e se jogou no mundo. Os seus sonhos e a sua ilusão era passar a viver nos braços do tão falado e comentado cabra de Lampião. Na Grota do Angico, vamos encontrar Juriti e Maria vivendo aquele instante de suprema agonia. Lampião, Maria Bonita e seus companheiros foram abraçados pela morte. Sem o grande chefe, o viver cangaceiro não era possível. Os bandos espalhados pela caatinga foram se desfazendo. Alguns fugiram e outros se entregaram às autoridades de Alagoas e Bahia. Juriti seguiu o mesmo caminho de muitos. Após enviar a sua Maria para a proteção do pai e a ajuda do amigo Rosalvo Marinho, que a levaram para Jeremoabo, onde ela foi recebida e bem tratada pelo capitão Aníbal Ferreira, que deixando o papai surpreso e feliz, liberou a sua filha para que com ele retornasse para sua casa e para o aconchego de sua família. Ainda mais, solicitou a ajuda de Maria, do pai de Rosalvo Marinho, para que ambos fizessem com que Juriti e seus companheiros também viessem se entregar. Juriti e Borboleta são convencidos pelo amigo da pedra d'água e também seguem para Jeremoabo, onde se entregam ao capitão Aníbal. Recebem o mesmo presente que Maria recebeu. São liberados. Borboleta se joga na Lapa do Mundo e nunca mais se soube notícias dele. Talvez não esquecendo a sua Maria, Juriti se demora alguns dias no canidé velho de baixo, porém, no início de 1939, viaja para Salvador, a capital baiana. Em Salvador, consegue trabalhar como vigia de uma fábrica. Em 1941, é despedido do trabalho e retorna para o sertão de Sergipe. É seu desejo visitar os amigos da pedra d'água, obter notícias de sua antiga companheira e seguir viagem para o Salgado do Melão, a sua terra de nascimento. Chegou ao último porto do Baixo do São Francisco em uma quarta-feira e seguiu para a fazenda de Rosalvo Marinho, onde a ranchou e dormiu. O sargento de luz foi avisado da inesperada presença de Juriti na casa de seu cunhado Rosalvo Marinho. O sentimento impiedoso do militar não perdoava esse cangaceiro. Juriti teria que pagar todos os crimes praticados durante sua vida no cangaço e ele seria o juiz que iria condená-lo à morte. Assim foi feito. A quinta-feira amaneceu e ainda muito cedo o café foi servido. Juriti conversava animado com seu amigo Rosalvo. De luz e seus rapazes haviam cercado a casa. Surpreso, Juriti se vê na mira das armas dos atacantes e imediatamente preso. Sorrindo, de luz diz. Mas que surpresa. Nunca pensei que Juriti fosse um pastão manso, tão fácil de ser agarrado. Esteja preso, cabra. Eu não quero cangaceiro perto de mim, não. Juriti se recompõe da surpresa e desafia de luz, dizendo. De luz, você é um covarde. Eu sei quem você é. Um covarde. Mostre que é homem, me ensorte. Só assim você vai ficar sabendo quem sou eu. Vamos, me ensorte, covarde. Você é um covarde. Amarrado a uma corda de luz, transporta Juriti na direção de Canindé. Ao chegar a uma localidade chamada Roça da Velhinha, nas proximidades da fazenda Cuiabá, o sargento friamente ordena que se faça uma fogueira. E quando as labaredas começam a lamber a caatinga e torrar a matéria e o chão daquele triste cenário da vida sertaneja, Juriti é jogado, sem dó e sem piedade, no meio do fogaréu. Em poucos minutos, o corpo do antigo cangaceiro havia se transformado em um monte de cinzas. Ficando por várias décadas, como testemunha daquele medônimo momento, os botões da braguilha da calça de Juriti. Além do negrume deixado pelo fogo no local do monstruoso assassinato do antigo Manuel Pereira Azevedo, do Salgado do Melão.